Estou assim Quero seguir por aí Olhado pelo seu olhar Peguei a mão Hoje é um lindo dia Vamos seguir por aí Até chegar ao mar Onde o céu reflete Toda a minha alegria Ouça bem, meu bem Nessa pequena canção É pra dizer O quanto amo você Ouça bem, meu bem Nessa pequena canção É pra dizer O quanto amo você Lhe encontrei E mergulhei em seu doce olhar Pois foi querer Pois foi saber Agora é tarde pra voltar Quero seguir por aí Guiado pelo seu olhar Peguei a mão Hoje é um lindo dia Vamos seguir por aí Até chegar ao mar Onde o céu reflete Toda a minha alegria Ouça bem, meu bem Nessa pequena canção É pra dizer O quanto amo você Ouça bem, meu bem Gostar bem, meu bem Nessa pequena canção É pra dizer O quanto amo você Ouça bem, meu bem Nessa pequena canção É pra dizer O quanto amo você Ouça bem, meu bem Nessa pequena canção É pra dizer O quanto amo você É pra dizer O quanto amo você É pra dizer O quanto amo você É pra dizer O quanto amo vocês